Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos com jogo novo, eu ia falar, estamos de volta, estamos com jogo novo no canal, jogo aí que nos foi presenteado pelo Gabriel Ballardin, ele falou que o jogo é interessante, que o jogo combina aí com a temática do canal, trata-se de Frozen High, como vocês estão vendo aí na tela, tá Marcelo, mas o que que é isso? Frozen High é um RTS, ele é uma mistura aí de, sei lá, de Fall High com Age of Empires esbarrando ali no Frostbunk, basicamente é isso, tá? Dá pra misturar isso Marcelo? Dá, mas eu acho que os desenvolvedores queimaram a largada, eu acho que o jogo não tava pronto ainda pro Early Access, tá? Acho que o jogo não tava legal ainda pro Early Access, acho que eles deviam ter cozinhado mais um pouco, o jogo ainda tá muito cru, tá? Vocês vão entender conforme a gente for jogando aqui, o modo campanha do jogo você termina em no máximo 10 minutos, o modo campanha do jogo, pra vocês terem ideia, pra vocês terem ideia, você consegue fazer as 5 conquistas do jogo, atualmente, em torno ali de 1 hora você faz todas as conquistas do jogo, do jeito que ele tá agora, tá? O modo campanha tá muito rápido, nem adianta querer começar no modo campanha, eu acho que o melhor modo que eu tenho aqui pra mostrar o jogo pra vocês como funciona pelo menos, é o New Game, tá? É um jogo que ele tem futuro, ele tem umas mecânicaszinhas ali interessantes ali, eu não vi o multiplayer, eu tô curioso pra ver o multiplayer desse jogo, pra ver como é que funciona essas mecânicas, mas aqui eu vou mostrar pra vocês o básico do jogo, como ele funciona. Vamos lá, você é jogado aqui em algum lugar do mundo, né? O movimento de câmera é muito bom do jogo, tá? Você consegue tiltar a câmera e movimentar a câmera muito facilmente aqui, segurando o botão, então você tem visão fácil aí do mapa, tá? Então você consegue dar um belo zoom aí nas coisas, tá? Tá vendo? Você consegue dar um zoom bonito aí pra ver as coisas, ó. O jogo tá paralisado, né? Por isso que os bichos tão parados e tão flutuando também. Eu tive que diminuir bastante a qualidade gráfica do jogo, porque como ele ainda tá mal otimizado, né? Ele não tá rodando muito legal, não. Então pra gravar e jogar ele ao mesmo tempo, eu tive que baixar as configurações gráficas, que senão ficava travando o tempo todo, tá? Então se você tá achando que o gráfico é legal, nem tá no máximo, tá? Nem tá no máximo. Detalhe aí da vegetação, as texturas, tá? Vamos lá, deixa eu apresentar aqui. Aqui é o nome da sua base, né? Da sua colônia, né? É aleatório, toda vez que você começa um jogo novo. Aqui é a quantidade de tropas que você tem, aqui é a quantidade de população que você tem disponível, aqui é a quantidade de trabalhadores que você tem, aqui é a quantidade de unidades de batalha, no caso eu tenho um time, né? E dois, e dois scouts, né? Por isso que tem dois aqui. Aqui é a comida, tá? Aqui são as estações do ano, no caso a gente começa na primavera, onde a produção de comida é 15% maior, conforme vai mudando, vai mudando o que acontece no mapa, tá? É global, são globais esses efeitos aqui, tá? Madeira, pedra, é... aço, ferro, é... pele, né? E roupas, tá? Aqui em cima são as velocidades do jogo, tá? O jogo na velocidade lenta, é muito lento mesmo, tá? E na velocidade rápida dá até pra jogar legalzinho, ele até desenvolve bem. Beleza? No mapa, os recursos que a gente tem disponível pra coletar madeira, aqui, né? As árvores, pedra, tá? E ferro, cadê? Aqui. Ferro aqui e os animais, né? Olha lá, os animais, animais selvagens. Como é que começa, Marcelo? Bom, basicamente, é... como qualquer RTS tem que ganhar a visão de mapa o mais rápido possível, né? Então você já começa selecionando o scout, o scout, né? Na verdade, segura o shift ali e deixa ele dar um rolê pra explorar o mapa, ó. O único problema é que, por enquanto, a exploração de mapa das tropas é muito ruim. Se você clicar fora da área de fog, né? Fora da área aqui de fog, a tropa para. Ela simplesmente para, tá? Então aqui eu já determinei aqui pra ele que ele vai dar uma explorada aqui em volta, vai dar uma visualização, beleza? Aqui é o nosso centro da cidade, esse Jarl's Homestead, tá? Como é que ele funciona? Ele é tipo um armazém inicial, tá? O que que é o armazém no jogo? O armazém é importante porque se os recursos não estiverem dentro de um armazém, eles não ficam disponíveis pra você, tá? Então você pode coletar os recursos, só que eles só vão ficar disponíveis depois que você levar eles pro armazém, tá? Então não adianta colocar um monte de coisa pra coletar ao mesmo tempo se você não tem trabalhadores pra carregar, tá? Que no caso aqui eu vou colocar aqui, ó, cinco trabalhadores pra carregar. Olha lá, cinco trabalhadores pra carregar. Aqui embaixo aqui nós temos as construções sociais, né? Casa, o druida que é tipo um médico, o templo que mais pra frente usa pra usar as runas, né? O poço que usa pra apagar incêndios e pra aumentar a população, o druida também aumenta a população, a casa também aumenta a população, né? O mercado, se eu não me engano aumenta a população também, e aqui o ancião, né? Que usa pra fazer as pesquisas. Aqui são as construções de produção de comida, né? A fazenda, o pescador, a cabana do caçador e o moinho, tá? Aqui são as construções de produção, então aqui é o o lenhador, o coletor, o cara responsável por fazer as roupas, né? O Tanner, não lembro a tradição de Tanner. O armazém, né? Propriamente dito, que a gente usa pra recolher recursos da tela, né? E aqui a forja, né? Bloomer é a forja, né? Gasta o minério lá de ferro e madeira pra produzir aço, tá? É isso aqui que produz o aço. Aqui são as construções militares, aqui é o nosso estaleiro, né? Shipyard, o campo de treinamento pra fazer nossos soldados, tá? O Whippon Smith, que é a ferraria, né? Pra produzir as armas, melhorar as nossas tropas, e aqui o barquinho. E aqui por último, a torre de vigilância, o portão e a palizada, tá? Que é o muro, né? O muro de madeira. Tá, Marcelo, como é que funciona? A primeira coisa que você tem que construir pra iniciar é a cabana do coletor, tá? Coletor de madeira, né? Do... Coletor de madeira é o... O lehador, tá? E aqui você coloca pra construir. Vou soltar a pausa aqui, o jogo vai iniciar. Tá vendo lá? Tá entrando lá os coletores, ó, com o carrinho na mão. E esse cara tá indo lá tranquilamente construir a nossa barraca. O que mais que eu vou precisar aqui pra iniciar? Vou precisar de um pouco de comida, então vou construir a cabana aqui do pescador, tá? Eu só consigo começar a construir essas construções aqui depois que eu tiver o... o lenhador. Então, enquanto eu não tiver o lenhador, eu não posso construir as construções sociais, tá? O que mais que eu posso ir fazendo aqui? Ó, tem o coletor, né? Pra gente começar a coletar pedra e... Então vou colocar isso aqui do lado da pedra, ó, aqui do lado da pedra e esse aqui do lado do ferro. Perfeito. Ó lá o Scout lá, ó. Dando um rolê. Ó, ele já achou algumas coisas aqui, então se eu clicar aqui, ó, ele vai... Já... Ó, vai explorar aqui e ele já vai encontrar alguns recursos aqui pra gente, ó. Já tá pronto aí? Tá lá, 15 de madeira e 5 peles. Vamos colocar ele pra dar um rolê aqui. Ó, depois que eu dar pausa, depois que tá pronta a construção, o que você precisa fazer? Você precisa colocar trabalhadores nela. Lembra lá no começo que eu tenho população e trabalhadores? Então eu tenho 3 de população disponível e tenho 5 pessoas trabalhando. Se eu colocar 3 caras pra trabalhar aqui agora, ó, pimba! Agora eu tenho 0 de população disponível e 8 trabalhadores, tá? Eu vou colocar ele pra pegar madeira nessa área aqui, ó. Tá? Ele vai pegar madeira nessa área. E agora eu posso, enfim, construir minhas casas. Eu tenho 42 de madeira e agora cada casa custa 10. Onde é que eu vou pôr minhas casas? Vou pôr a primeira casa aqui. Vou começar fazendo 4 casas, né? Uma, duas... Vou começar fazendo 3 casas, na verdade. 3 casas, ó. 3 casinhas, tá? Vocês vão entender por que eu fiz 3 assim já já. Tá? Ó, aqui ele já começou já a pegar o material. Já tá, já deve tá... Não, acho que os caras tão indo pra lá. Ó os 3 indo aqui, ó. Olha que da hora. Os 3 indo pra lá pra poder iniciar a extração. Ó aqui, os caras construindo a casa. Assim que começar a construir as casas, já começa a ficar a população disponível pra gente começar a espalhar nas outras construções. Lembra que eu construí aqui pra pegar pedra? Ó lá, mais 2 de população disponível. Já põe aqui. Os caras vão construir mais casas ali e assim a gente vai colocando os caras pra dentro. Então, ó, o Scout, ó. Continuar explorando, não pode parar. Tá lembrando que o Scout não é uma unidade pra combate, né? Ele tem a habilidade aqui de mandar o passarinho, ó. O passarinho pode ir na frente ou você pode mandar o passarinho pra outro lado. Ali em cima já tem uma runa. Tá? Já já eu vou entrar. Se der tempo a gente entra na parte das runas. Mas esse vídeo aqui é só mais pra mostrar o jogo pra vocês mesmo. Porque como eu falei, ele tá bem cru. Né? O jogo tá bem cru. Então, tipo, não pode esperar muita coisa do jogo, não. Ó, mais uma... Aqui, ó. Vamos colocar os caras aqui pra pegar ferro agora. Certo? Então agora eu tô pegando ferro e pedra. Aqui tá pegando pedra também. Certo? E vamos começar. Tem madeira já disponível? Ainda não. Eles tão trazendo madeira ainda. Tá vendo? O jogo na velocidade lenta. Ele é bem lento mesmo. É bom que enquanto eles vão pegando lá, a gente vai fazendo as missões, ó. Tem uma missão aqui, ó. Nossa vida tá sendo atacada por bandidos que estão se escondendo nas árvores. Por favor, nos ajude a tomar conta deles. A acabar com eles, né? E nós vamos te recompensar grandiosamente. Deixa eu ver aqui. Nós vamos tentar nosso melhor. Mas como eu falei, essa unidade não é... Ela é militar, mas não é de combate, né? Ela é uma unidade de exploração. Então a gente só vai dar um rolê com ela pra continuar explorando aqui em volta. Por enquanto, no jogo, pelo que eu percebi, até onde eu joguei também, não dá pra... Pra você aumentar... Na verdade, aumentar a área de trabalho. A área de trabalho dá pra aumentar. O que não dá pra fazer é construir mais centros da cidade. Até onde eu vi agora. Também não vi muita coisa, né? Ó, apareceu um inimigo lá. Volta, 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 volta. Não quero enfrentar esse cara agora. Vamos só continuar ganhando visão de mapa, ó. Deixa eu virar a câmera pra cá. Que fica mais fácil de eu me situar aqui. Vamos vir pra cá agora. Beleza. Tá, Marcelo. O que precisa agora? Ó, eu coloquei o pescador aqui, ó. Já, já vai dar problema na comida. Aí, pescador. Eu tenho dois de população disponível. Eu preciso de mais população. Então, eu vou construir mais casas. Então, eu vou construir mais uma casa aqui. Se você segurar o shift, você consegue dar um snap, tá? Se você segurar o shift. Se você não segurar o shift, é construção livre. Aí, você pode girar a construção, tá vendo? O scroll do mouse. Mas, se você segurar o shift, você consegue dar um snap ali. Como eu falei, existem mecânicas nas casas que são diferenciadas. Por exemplo, aqui, ó. Se eu clicar na casa, tá mostrando que eu tenho mais dois de população por proximidade com outras duas casas. Então, você consegue aumentar a sua população gerenciando o local onde você constrói. Então, se você construir aí de qualquer maneira, né? Você pode estar sendo ineficiente no seu ganho de população. Olha, eles encontraram aqui mais material. Vamos pegar. O que eu preciso agora? Ó, tenho 44 de madeira agora. Agora, já dá pra eu dar mais um bunzinho aí na minha população. Vamos lá, vamos construir mais casas. Vamos construir mais uma aqui. Infelizmente, não dá pra construir... Continuar construindo, segurando algum botão, né? Ainda faltam muitas hotkeys no jogo, né? Pra jogos de RTS, né? Construir várias construções do mesmo tipo, essas coisas. Falta tudo, né? E o que eu vou pôr aqui? Eu vou pôr um druida. Teve uma atualização recente no jogo, tá? E o druida aumentou a área. Era bem menor, tá? O druida ali. Não conseguia pegar duas casas, não. Agora, dá pra pegar duas casas de distância que o druida aqui. Beleza? Isso aí vai dar um boost na minha população quando esse druida aí estiver pronto. Cadê meus soldados aqui que estão no scout aqui? Aí. Tem pra cá. Aqui, ó. É aqui que eu quero ir. Pra pegar aquela runa ali. Beleza, eu tenho já uma quantidade razoável de pedra. Agora, vamos construir aqui a nossa forja, né? Aqui ela vai pegar o material que tá aqui, ó. Tá? E vai entregar direto aqui. Ou se a gente quiser, a gente pode construir um armazém pra começar a puxar tudo pra cá, pra um lugar só. Que é exatamente o que eu vou fazer agora. Vou construir aqui o armazém. Ele vai ficar entre essas construções aqui, ó. E aí vão levar a madeira pra cá e vão levar o ferro pra cá. O aço, né? Na verdade. Se você não construir armazéns, o seu jogo fica muito lento porque você não vai ter trabalhadores o suficiente carregando materiais. Igual esses caras aqui estão carregando, tá vendo? Eles estão carregando materiais, tá levando madeira lá pra dentro, ó. Então, se você não constrói armazéns, o seu jogo fica extremamente lento. Tá? Então, toma cuidado. Eu preciso de pele também, tá? Pra ter pele, eu preciso do caçador ou da farmhouse. Eu não vou construir a farmhouse nem o moinho agora, porque eu já tô no outono e já já eu vou entrar no inverno. Tá? No inverno, essas construções não funcionam. Então, pra eu manter a minha comida aí, eu vou construir mais uns dois pescadores aqui. Opa! Construir mais uns dois pescadores aqui, ó. Tá? Pra eu manter a minha comida no inverno. Vamos colocar os caras pra trabalhar aqui. Eu vou começar a produzir meu próprio aço. E eu acho que eu pesquisei aqui... Nossa! Não dá pra ir lá, não. Não vou enfrentar esses caras, não. Pelo menos eu sei que ali eu preciso começar a produzir minhas próprias tropas agora. Tá? Como eu já tenho madeira o suficiente pra isso, acho que eu preciso... Ah, agora eu não tenho mais, só porque eu falei. Eles gastaram aqui, ó. Acho que eles entregaram madeira aqui, ó. Não, não entregaram, não. Onde é que foi parar essa madeira agora? Eu fiquei curioso. Ah, tá. Foi na construção. Foi usado na construção. Tá? Então, quanto mais armazéns você tiver, mais rápidas são suas entregas. Então, eu vou colocar mais cinco caras aqui pra fazer entrega, ó. Tá? Então, agora eu tenho mais cinco entregadores. Tá? Então, quanto mais entregadores você tiver, mais rápido o seu jogo vai ficando. Só que o armazém é um pouco caro, né? Ele gasta quarenta de madeira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou construir mais um... E o melhor lugar é aqui mesmo, viu? O próximo aqui. Porque aí os dois conseguem entregar aqui, ó. Aqui, ó. Construir mais um aqui. E aí os dois conseguem entregar aqui. Pelo que eu vi até agora, você não precisa mais que uma forja, não, viu? Eu não cheguei até lá, aquela construção? Deixa eu ir até lá, pra ver o que tem lá de missão pra mim. Ó, já já eu vou entrar no inverno. Eu tô no outono, então tem chances de tempestade, animais agressivos e bandidos. O inimigo apareceu. Cadê? Passei por ele. Ó, uma missãozinha aqui. É... Nossos recursos estão sendo roubados pelos bandidos. Por favor, nos ajude. É... Nos dê tempo para conseguir o que você precisa. Se eu pegar isso aqui, eu ganho, acho que, uma tropa. Ah lá, ganhei uma tropa. Tá vendo? Agora eu já consigo enfrentar lá os bandidos. Deixa eu ver se eu consigo pegar a missão. Ah, não. É que eles estão trocando... É... Recursos por um barco. Vamos lá, vamos matar agora. Vamos bater nos caras. Agora eu tenho chumbo pra trocar. Vamos colocar aqui mais três caras pra trabalhar. Eles vão pegar a madeira aqui também. Agora minha madeira vai dar uma explosão aí de madeira, né? Colocar mais gente pra trabalhar aqui. Se eu segurar o out, eu consigo ver construções que estão vazias. No caso nenhuma. No momento. E eu vou meter logo dois... É... Centro de treinamento. Vou colocar um pouco mais afastado. Eu posso pôr isso aqui. Um lugar que não me atrapalhe. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar um aqui. E outro... Aqui. Aqui eu vou treinar meu soldado. Então eu tô pegando madeira aqui desse lado. Já tô no inverno. Tô chegando numa geada agora. Blizzard. Tá? Essa mecânica é bem interessante. Vamos voltar lá e ver o que esses caras têm. Eu acho que eles conseguem... Acho que eles vão me... Me dão um barco, eu acho. Ó. Nós conseguimos trocar por um barco. Quinze de madeira e três ferro. Então eu vou aceitar. Pegar esse barco. Vou tirar o scout daqui. Vou levar esses caras novinhos que entraram aqui pro... Pro barco, ó. E vamos continuar com o scout aqui. Explorando aqui essa parte aqui, ó. Ó. No barco tem auto-exploração. Então eu posso clicar nesse botão aqui, ó. Eles vão sair dando um rolê por aí. Pronto. Aqui já terminou a missão. Não tem mais missão esse cara aqui. Tô pegando comida devagar, mas tô. Né? Acho que já é um bom momento já pra eu começar a pensar na minha comida pra próxima estação. Então eu vou construir aqui. Um moinho. Nessa parte aqui. A cabana do caçador que eu acabei esquecendo, né? Falei um monte de vezes e não construí. Tem que colocar ela em algum lugar que eu consegui lá pegar os animais e ir próximo aqui do... Fazer duas logo. Aí, beleza. Ó. Eu tô ganhando vários bônus aqui nessas casas aqui, ó. Tá vendo? Mais um pelo druido, ó. Ó. Esse aqui não tá pegando do druido, ó. Essas duas casas da ponta não tão pegando. Mas essas daqui tão. Então eu consigo construir casas... A partir do druida, duas casas pra lá, ele dá bônus ainda. Então eu vou continuar construindo minhas casas aqui, ó. A partir do druida aqui, ó. Eu não consigo pôr minha casa aqui. Alô, 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 alô. Tô tentando pôr a casa aqui. Aí. Vai aqui mesmo. Beleza. O druida vai pegar toda essa área aqui, ó. O que mais que eu posso fazer pra aumentar minha população ainda mais? Eu posso pôr um poço. Pôr no poço aqui. Eu consigo me livrar de incêndios e ainda aumentar minha população. Então eu vou pôr um poço de cada lado. Ó, tá vendo? Eu tô multiplicando os bônus, ó. Aí, ó. Que beleza. E aumentando minha população. Ó, chegamos na primavera na hora que eu construí o moinho. Aí eu vou colocar cinco pessoas pra trabalhar no moinho. Como é que funciona o moinho? Peraí, eu só... Ver se eu já posso... Não, ainda não posso porque eu não... Coloquei trabalhadores aqui pra pegar pele, ó. Aí. Vou mandar eles caçar os animais nessa área aqui. E esse aqui caça nessa área aqui. Beleza. Pra gente começar a juntar pele. Então como é que funciona o moinho? Interessante. Aqui, ó. Você vem aqui, ó. Pra colocar a área onde você vai fazer sua fazenda. E aí você começa a determinar os pontos onde essa fazenda vai estar. Eu vou clicar aqui. E aí vou clicar. E aí você pode ir clicando, ó. Pra ir aumentando. Quanto maior a área, mais comida vai produzir, ó. Ó. Aqui. Acho que essa área aqui já tá bom. Tá vendo? Aí eu dou um clique aqui dentro. Timba. Olha lá. Toda essa área aqui vai produzir comida agora. O que mais eu posso produzir comida? Eu posso fazer a farmhouse. Aqui, ó. Farmhousezinha. Pra produzir mais comida ainda. Certo? E aí que eu já tenho todas construídas já que eu preciso. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu preciso começar a fazer minhas pesquisas. Tá? Então eu vou construir aqui o ancião. Né? Colocar ele aqui do lado aqui. Pra gente iniciar as pesquisas. Ó. Vamos colocar a gente no poço. Colocar a gente no poço. Vamos ver como é que tá os bônus dessa casa que tá no meio aqui de tudo, ó. Ela tá ganhando mais três de casas próximas. Tá ganhando mais um do... É... Do médico, né? E tá ganhando mais um de água. Tá vendo? Então minha população tá aumentando bem por causa desses bônus que eu tô colocando aqui. Então eu posso simplesmente continuar construindo mais casas. Ó lá. Tome casa. Acho que já dá até pra eu construir meu estaleiro aqui. Vou começar a me preparar depois pra... Pra vazar daqui, né? Pra... Tá? Pra explorar o mundo afora. Ó. Vamos colocar a gente pra trabalhar aqui. Ó. Então agora que eu tenho pele eu preciso desse cara aqui, ó. Do Tainer. Tá? Esse cara aqui é o cara que produz as roupas pra gente fazer as tropas mais fortes. Vou colocar ele... Aqui, ó. Pode ver que eu deixei bem aglomeradas as casas, ó. Pra pegar o máximo de bônus de população possível. Né? E ficar protegido contra incêndios. Então tá tudo dentro da área do poço aqui. Eu fico protegido contra os incêndios. O jogo tá... Parece ser meio lento porque eu tô na velocidade normal, tá? Se eu colocar ele na velocidade rápida ali, a coisa muda de figura. Tá? Então aqui nessa área que eu posso começar a produzir agora meus soldados, ó. O Axeman e o Spearman, né? O Spearman é mais agressivo, né? E o Axeman é mais... Um pouco mais defenso. Ele tem mais vida, né? Não. Ele tem mais defesa. Não, peraí. Ele é mais fraco. Peraí. É. O Spearman ele é melhor em tudo que o Axeman. O Spearman ele é melhor em tudo. Então vamos começar a produzir umas tropas aqui. Assim a gente pode mudar aqui o ponto de soltura pra um lugar específico. Pra todos ir pro mesmo lugar. Então vou colocar aqui, ó. Aí, boa. Tá produzindo quanto de comida aqui? Acho que já acabaram de levar a comida embora. Então eu posso pôr mais um armazém aqui, por exemplo? Não, não posso que acabou minha madeira. Vamos colocar o têiner aqui, ó. Pra ele começar a produzir roupa. Né? Tá vendo? Já tenho 42 já, ó. De roupa. E vamos continuar explorando. Ó, o meu barquinho tá dando um rolê lá. Ó, ó. Olha lá. Uma exploração. E aí quando eu tiver minhas próprias tropas... Vou começar a acelerar o jogo agora um pouco. Né? Senão fica muito devagar. Ó, vou dar um rolê. Ó, pegar mais recursos aqui em cima. Enquanto isso eu vou produzindo mais tropas. Ó, mais Spearman. Mais melhor. Aí eu posso melhorar as tropas já já. Quando eu tiver minhas roupas. Até quando eu começar a produzir roupas. Ó, não vai deixar eu passar aqui, ó. Abre o portão aí, mano. Não tá aparecendo a quest pra abrir o portão. Como eu falei, o jogo tá meio bugado, tá? Não estranha não. E às vezes ele dá umas bugadas malucas aí no jogo. Vou fazer mais tropa. Mais Spearman. Se eu quiser começar a defender a minha base. Eu posso começar a fazer torres agora. As torres elas ajudam bastante na defesa, tá? Então, por exemplo. Se chegar um barco aqui querendo atacar a... A minha cidade, ó. Eu posso sair colocando torres. Só que cada torre vai quatro. Posso colocar a torre aqui em nenhum lugar? Cada torre usa quatro de população. Tá? Então, sejam avisados aí. Deixa eu ver aqui. Tá produzindo meu aço. Beleza? Eu comecei a produzir roupa, ó. Dez de roupa. Fazer mais um armazém aqui perto da comida. Errei. É aqui. Um armazenzinho aqui próximo da área de produção de comida. E aí, com esse armazém, eu coloco mais cinco caras pra poder fazer... Pra carregar material de um lado pro outro. Como eu falei, quanto mais armazém, melhor. Tá? Não precisa ter medo, não, de fazer armazém. Fazer aqui mais umas casas. Como eu falei, eu sou um cara já meio calejado, né? Nesse... Nos RTS. Ó, tá vendo? Acabou aqui, ó. Tá vendo? Não vai produzir. Não vai mais produzir comida. Esses dois é difícil. Então, eu posso tirar a população dele pra deixar disponível. Tá? Zero e zero. Tá? Quando acabar o inverno, a gente coloca eles pra trabalhar de novo. Coloca mais cinco aqui. Coloca mais quatro aqui na torre de defesa. Coloca mais quatro aqui na torre de defesa. E faz mais torre de defesa. Aproveita que tem madeira. E, caso eu tomar um ataque, pelo menos eu tenho alguma coisa pra me defender. Coloca uma torre no alcance da outra aqui de defesa. Mais um armazém. Tá? Eu posso construir um mercado também. Tá? O mercado... Não, aqui eu não posso. Cabe o mercado em um lugar mais? E cabe. Tá? Com o mercado eu posso fazer trocas. Então, se eu começar a acumular muito um item só, né? Um tipo de produto só. Eu posso vender ele no mercado e trocar por uma coisa que eu não tenho. Ó, já acabou o inverno. Então, agora eu posso colocar os caras de novo pra trabalhar. Na fazenda e no moinho. Aí, assim vai, ó. Todo mundo trabalhando aqui. Eu já tenho roupas, agora eu posso fazer as tropas... Deveria, né? Cadê? Ah, falta população. Ó, aqui eu posso produzir meus barcos já. Meus barcos melhores, ó. Falta população, meus amigos. Vamos fazer mais casa. Não tem espaço desse lado aqui, não. Vou ter que espalhar as casas pra cá agora. Duas. Três. Aqui é melhor colocar um... Um druida. Quatro. Um druida. Um poço, se couber aqui no meio de tudo. Cabe um pocinho aqui? Cabe, cabe... Não cabe. Aqui, porque cabe um poço. Beleza. Aí vai começar a subir a população, tá? Agora eu posso ter as unidades mais fortes, ó. O arqueiro é muito forte. Ó a força do arqueiro ali, ó. Então eu vou começar a produzir arqueiro agora, ó. Dois arqueiro aqui. Mais dois arqueiro aqui. Ih, eu pus no mesmo lugar. Eu pus tudo no mesmo lugar. Quando a gente não... Ó, tá vendo? Eu tô sem população. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que começar... A explorar agora o jogo, ó. Vambora. Tá? Eu tenho que achar meu inimigo. Não tô conseguindo passar daqui, mano. Aê, apareceu. Apagar. Aí eu posso passar agora. Abre o portão. Vai, mano. Ah, tá. Tem que matar os bandidos. Mas eu matei já. Não matei? Cadê os bandidos, mano? Vamos lá. Vamos limpar aquela área lá de trás, lá. Eu acho que ele não tá deixando passar, porque eu não limpei aqui atrás, né? É aqui que tá os bandidos, ó. Tem bandido aqui, tem bandido ali, ó. Vamos limpar esses caras aí pra... A gente ficar livre disso aí. Então... E o arqueiro não foi. Eu posso selecionar tudo junto, segurando o Shift, e apertar Ctrl 1. Não tá colocando eles no mesmo... Consegui colocar eles no mesmo local, não. O Ctrl 1 ia dar um grupo de ataque, né? Vamos colocar... Vamos lá. Cadê? As tropas. Aqui pra aumentar a população. Aí é boa. Foi pra 6 a população. Qual o objetivo, Marcelo? Destruir... Nesse mapa aqui é destruir o inimigo. Tá? Tem um inimigo em algum lugar do mapa. Você tem que encontrar ele e matar. Aqui, ó. Agora é easy, né? GG. Olha lá. Aqui tem a runa. Beleza. Liberamos a primeira runa. Pera aí que eu já vou mostrar pra vocês como é que funciona. Deixa eu só vir pra cá. E matar esses caras aqui. A runa funciona assim. Você precisa construir o templo. Eu acredito que eu tenho material pra isso. Só não sei se eu tenho espaço pra isso, né? Se eu colocar aqui, eu não vou pegar mais árvore. Tem que gerenciar o espaço bem, viu? Vou tirar uma torre daqui, ó. Tirar essa torre daqui. Aí. Vou pôr o templo aqui. Acabou aqui. Não tá mais coletando nada. Vamos pôr ele pra coletar aqui, ó. E aí, como é que tá as tropas? Boa. Já fizeram a limpa aqui. Continua explorando. Ó. Mais itens aqui. Passou o inverno, eu nem vi. Oito de população. Vamos colocar os caras pra trabalhar aqui. Deixa eu construir meu primeiro barco. Beleza. Dá pra fazer mais soldados? Não, ainda não. Eu vou usar essa área aqui pra fazer mais casas, ó. Sendo de muita população. Tá? Não estranhe, tá? Eu sou do Eja Fimpares, né? Então... Gerenciar a economia junto com tropas. Isso é loucura, entendeu? Pra quem joga RTS, é, meu... Pra quem conhece StarCraft e tudo mais, é loucura. Entendeu? Depois que você adquirir um certo... É... Não é nem conhecimento, né? Uma certa habilidade em jogos de RTS, você joga todos da mesma forma, tá? Você não economiza recursos no jogo. Tá? Se você puder gastar o máximo que você puder, você gasta. Vem pra cá. Alguma coisa aqui. Se você estiver dentro das árvores, é... Você consegue ver toda a área das árvores, tá? Se você sair das árvores, você perde a visão. Você perde campo de visão. Então você pode usar as árvores pra se esconder dos inimigos, tá? Aqui, ó. Bandido. Kimba. Dá até dó. Eu tô muito bufado já aqui, mano. Vai dar até dó desses caras. Eu tô muito forte já. Agora que eu tenho mais população, eu posso fazer mais tropas fortes. Arqueiro, arqueiro. Mais arqueiro, mais forte você é. Só pode fazer 20, tá? 20 times. Então não adianta também querer... Abusar muito não, que não dá. Pega aqui. O que tem aqui pra nós? Obrigado. Espera aí que eu já vou mostrar o tempo pra vocês. Deixa eu só... Ver o que tem mais aqui de bom pra mim. Seria legal se pudesse simplesmente clicar num lugar e eles irem direto. Mas infelizmente não acontece assim. Mais uma vila de pescador. Me dá aí esse cara. Não quero um barco não, que o barco só cabe. Cabe um. Cabe um de população. Vamos voltar pra cá. Beleza. Vamos lá no tempo. Como é que funciona o tempo, Marcelo? Depois que você vai encontrando as runas, você pode ativar as runas aqui. Então são seis runas diferentes. A runa Ragnarok, ela acaba com o jogo. Se você pegar as seis runas, ela simplesmente acaba com o jogo. Vou pegar aqui a bênção do Loki. Vai limpar o céu e vai melhorar o campo de visão das tropas. Olha lá. Tá, então agora tá melhorado o meu campo de visão enquanto tiver rolando o bônus ali, tá? Funciona dessa forma as runas, tá? Você precisa do templo, não tem jeito. Me dá o que você tem aí. Obrigado. Não tem mais nada aqui. Eu já explorei tudo, pelo visto. É, já explorei tudo. Agora a gente tem que explorar. É, eu acredito que tá liberado aqui agora, né? Tem algumas tropas aqui, vamos ver. Pegou fogo. Olha aqui, ó. Pegou fogo na casa. Por quê? Porque não tem poço perto. Olha lá, lembra da mecânica do poço? Vou colocar um poço aqui. Vou colocar um druida, se der aqui, pra aumentar a população. Isso aqui é o quê? Um mercado? Eu não tô usando, né? Então, tiro o mercado. Com o druida aqui, pra melhorar essa população ainda mais. E passamos pelo inverno de novo. Então, eu não tô conseguindo passar, mano. Eu já eliminei todos os bandidos que tinha do lado de cá. Mas o jogo realmente não tá me deixando passar. Será que tem mais bandido aqui, eu não vi? Ó, tem uma construção minha sob ataque, ó. De quem? Né? Ó, já posso usar o barcão já. Então, eu vou começar a fabricar no meu próprio barco aqui, ó. Mais no estaleiro aqui. Rapidinho ele constrói, tá? Build aqui, ó. E vamos botar esse barco pra rodar pelo mundo. Eu posso pegar recursos no meio do... Do mapa também. Tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Pra ele explorar automático. Pega a tropa. Entra no barco. Vai viajar. Ih, faltou um arqueiro ali. Mais um barco. Construir. Se eu não conseguir passar aqui, então tá bom. Ok. É. Deixa pra lá, mano. Eu tô com 20 de 20 tropas já. Já tá no máximo já minhas tropas. Cadê meus... Colocar mais esses três aqui. E pô, pra explorar o mapa. Tegou fogo alguma coisa aqui. Aí, beleza. Tô de bola. Vamos ver se eu consigo finalizar essa tela aqui. Druida. Poço. Ó, encontrei o inimigo aqui, ó. Ó o pau fechando. Derrubei. Se você destruir o barco, já era, tá? Se você destruir o barco, acabou. Cadê meu outro barco? Cadê meu outro barco? Será que a câmera tá virada assim? Eu tô indo pro lugar errado. Aí, beleza. Vamos explorar pra... Tem alguma praia aqui? Deixa eu ver se eu encontro alguma praia. Ó, tá vendo? Recursos aqui espalhado. Continua. Tô com muito recurso já sobrando. Tenho 755 de couro. Muita coisa. Ok, encontrei os inimigos. Só descer e pô, abraço. Não, aí você morre, mano. Solta aí, cara. Eu não consigo soltar os que tão aqui dentro, ó. Perder minhas tropas à toa. Ô, mano. Tá vendo? Tá muito bugado o jogo nesse sentido. Tem hora que os caras saem de dentro do barco e... Ó, o meu outro barco parou lá. Ó lá. Porra. Dá pra ter limpado já aqui e ter dado o GG. Mas eu acho que ainda dá ainda. Acho que ainda dá. Cadê minhas tropas? Eu fiz um monte de tropa aí. Aqui, ó. Cadê? Aqui. Vai mais barco aí, Marcelo. Tô vendo que minhas tropas sumiram. Constrói mais um barco. Vamos ver se eu consigo finalizar aqui, ó. Aí, boa. Vamos ver. Desce do barco, meu filho. Olha. Eles não estão descendo. Aí. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Vai dar bom agora, hein? Vou agressivo. Pronto. GG. Valeu pra vocês. O jogo tá simples. Tá muito fácil. Não tem dificuldade nenhuma. Ainda mais se você já tem alguma experiência aí com RTSs. Né? Tem mecânicas interessantes. Talvez vai pra frente ao jogo. Não sei. Mas eu acho que os desenvolvedores, eles... Eles queimaram a largada. Deram uma queimada na largada bonita aí. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Tá? Não vai ter outro vídeo. Não, pelo menos, por enquanto. Tá? A não ser que eu jogue um multiplayer aí e o pessoal queira gravar. Mas o jogo não tem muito o que mostrar além disso aqui que eu mostrei, não. Tá? Espero que vocês tenham curtido. Deixa aí seu like. Comenta o que você achou do jogo. Comenta... É... Se você comprou. O que você tá achando. Se você jogou. Tá? Eu gostei. Mas tem muito que amadurecer ainda. Tá? Essa é a minha opinião. Não vale a pena comprar o jogo ainda. Beleza? A gente se vê num próximo episódio. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.